E por noticias.com, o seu site de informação local. E por noticias.com, o seu site de informações. 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 MÃO PRA CIMA, MÃO PRA CIMA, MÃO PRA CIMA Pequei, viu? Tô praeiro, tô guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Tô praeiro, tô guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais o quê? Quero mais tensão, quero mais verão, quero mais feminino Quero muito amor dentro do coração, quero mais menino Quero prae sol, quero namorar, quero mais alegria E de janeiro em tempos de paz, quero as meninas que nascerás Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval, eu sou do litoral, porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral, sou do mundo inteiro Atenção, bota essa mãozinha pra cima e vem, vem Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Já, lá, 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 lá O reino frango Se eu te pego Pela risa, é a delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Massa, massa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Pela risa, é a delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, me leve Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vou te pegar de jeito E te levar pro meu amor E te fazer o Enfic Até o dia amanhecer O Enfic é muito bom E é fácil de aprender Se você quer vir comigo O Enfic é muito bom Eu te pego E o Enfic... É o homem por baixo E a mulher por cima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL